Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, público presente e a todos que nos acompanham através da rede social. Sobre proteção de Deus e do povo itabiense, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do primeiro ano do segundo biennium da 17ª legislatura. Na ausência do primeiro secretário, eu convoco o vereador Murilo para compor a mesa como primeiro o secretário. A disposição, senhor presidente. Peço para que faça a lista, para que leia a lista de presença. Senhor Adelvan Aragão, presente. Senhor Cristiano Cruz, falta justificada. Senhor Jairivaldo, presente. Senhora Julis Lima, ausente. José Anni Brito, também ausente. José Valtercio, presente. Marcelo Silva Melo, também ausente. Vereadora Magna, presente. Murilo Rezende Santana, presente. Havendo o número legal de vereadores, daremos continuidade à sessão. Peço ao primeiro secretário Murilo que faça, que leia a ata da 23ª sessão. Ata da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabi, realizada aos 27 dias do mês de abril do ano de 2023. Nesta cidade de Itabi, situada na Praça Francisco Vieira de Menezes, número 1, centro, onde funcionam os trabalhos da mesma. Às 16h, na sala das sessões, compareceram os seguintes vereadores, conforme registro de presença. Expediente, Adelvan, boa tarde a todos. Quero fazer um pedido a Rodrigo, que próximo a Alvaci, onde fica localizada a vaquia de Altran, tem dois lugares que precisa de carrada de Pissarra para consertar as forças da estrada, como também a rua que dá acesso a Itaú. Murilo. Boa tarde a todos. Quero agradecer aos colegas vereadores que na última sessão aprovou o projeto de lei número 4, onde esse projeto já está em mãos, onde foi encaminhado para o Executivo a ser sancionado. De entrada hoje, o projeto de lei número 5, que dispõe sobre a praça em frente ao Colégio Manuel Conto Sobral, do povoado Mata Grande, em homenagem ao Sr. Aureliano, onde ele doou vários terrenos naquele povoado. Meu agradecimento a Neto Batalha, que colocou um projeto de lei onde declara a corrida de régua e o bem de interesse cultural do Estado de Sergipe. E o projeto de lei número 14.558, de 25 de abril de 2023, que institui o Dia Nacional do Texto dos Homens, onde foi apresentado pelo ex-deputado André Moura, entre 2014 e 2015. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, institui o dia 8 de setembro como o Dia Nacional do Texto dos Homens, que nasceu em nosso município, onde foi sancionado pelo presidente da República. Vereadora Julice, boa tarde a todos. Parabenizo Chapolin, Zé Graça e Rodrigo por estar atendendo o pedido da população. Vereadora Magna, boa tarde a todos. Uma reclamação sobre lâmpada LED ali no fundo da igreja e outras que estão com problema. Em relação ao lixo que deixaram na garagem novamente, peço que resolvam, pois causa desconforto a população que mora próximo. Vereador Cristiano, boa tarde a todos. As pessoas me procuraram com relação ao lixo que deixaram na garagem, onde a segunda vez acontece isso. Quero parabenizar José pela estreia do Cruzado, time de futsal, onde Sergipe não obteve vitória, mas estão de parabéns. Também a Escolinha de Lino, que tem várias categorias, inclusive com bom resultado, principalmente para os menores sub-9. Aproveito para reforçar mais um pedido sobre os banheiros do ginásio, que precisa de reparo, como também da rede de proteção. Ordem do dia. Deu entrada o projeto de Lei 05-2023, que dispõe sobre a denominação da praça, em homenagem ao Sr. Aureliano Alves da Silva. Explicação pessoal. Murilo. Sobre a rua da Itaú, o secretário já vai tomar as providências que possam melhorar, pois é uma rua bastante movimentada. Pedimos a emenda parlamentar o quanto antes, para que aquela região seja asfaltada. Sem mais para o presente, o presidente declara encerrada a sessão. E o Cristiano Santos, lá haveria presente e ata, que será devizamente assinada. Ah, tem discussão. Vamos para o uso do plenário. Tem algum vereador que vai fazer uso do plenário? Passa a palavra... Sim, Sr. Presidente, o vereador Delvão. Passa a palavra ao Delvão, por 10 minutos. Boa tarde a todos, colegas vereadores, Sr. Presidente, e também os demais que estão em casa nos assistindo. E também a presença e a participação da TV Matias, transmitindo a nossa sessão. Quero agradecer a Rodrigo. Algumas pessoas estavam sempre falando, Pindobinha já está ficando ruim as estradas, mas acredito que não chegou nem dar tempo de ficar tão ruim. E o Rodrigo já está dando assistência nos lugares que estão mais precisando. Deixando claro que não vai ser feita as estradas todas. Só vai ser dado assistência naqueles locais que estão mais precisando, onde tem mais o movimento de pessoas. Mas que já é muito importante para a gestão, é muito importante para as pessoas. E muito importante também para nós vereadores, que assim, estamos vendo que está sendo feito algo. Então, não fica aquele pedido das pessoas para nós. E nós, às vezes, sem saber se vai ser feito, ficamos dizendo que na próxima semana talvez. E, às vezes, não é. E tão rápido, antes de ficar no estado crítico, já está sendo feito. E as roçagens chegando na Jaramataia, vizinho ao riacho, a ponte onde é a divisa Jaramataia e Melancia, deixando as estradas descobertas, onde vai facilitar que as estradas não fiquem poçadas com aquela terra molhada. Até encontrei o vereador Murilo e disse, Murilo, que essas poças, quando encher, não vai ter esse acúmulo de água, de lama, porque as estradas vão estar abertas. E, quando colocar, pensar, vai melhorar ainda. Por coincidência, se encontramos no lugar onde está precisando da assistência. E, breve, próxima semana, Rodrigo já vai dar essa assistência. E não só ali, como em alguns locais. E onde as pessoas em casa, ou aqui na cidade mesmo, estiver nos assistindo, que tiver alguma reclamação, algum pedido, passa para nós vereadores, para qualquer um vereador, não é só eu, nem Murilo, nem Magna, qualquer um, ou até mesmo para o secretário, que vai fazendo, e com fé em Deus, vai ficar tudo em ordem, na medida possível. Não perfeito, nem 100%, mas o que for possível vai sendo feito. Sem nada mais a declarar, muito obrigado a todos. Estamos assistindo e meus colegas vereadores estão aqui presentes. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Magna. Passa a palavra por 10 minutos para a vereadora Magna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os meus colegas vereadores, e a todos aqui presentes. Com o fim do ano, eu estava falando sobre as estradas. Aquela estrada que começa ali de Naná, que tem aquela subida lá, que passa lá em Dedeuzinho, onde era Dedeuzinho, que eu já é do Luciano, aquele terreno, aquela subida lá. Grota das Queimadas. Pronto, ali para a Grota das Queimadas. Está muito ruim. Aí, alguém tomou as providências para passar lá, que nem moto estava prestando para passar. E também, eu quero pedir aqui a todos os meus colegas, para nós, juntos aqui, rezar um pai nosso, em prol da saúde, do nosso colega Marcelo, que ele fez uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia, vai fazer oito dias. Fez oito dias hoje. E ele ainda foi para a UTI, eu falei com ele, mas, graças a Deus, ele já está bem melhorzinho, mas está se recuperando em casa. e eu peço para a gente rezar um pai nosso, um ave maria, em prol da saúde dele, para que ele possa voltar a ficar com a gente aqui, que não é fácil. Saúde é muito difícil. que Nossa Senhora da Conceição, dê a saúde de nego, que ele possa voltar logo para a casinha dele, para ajeitar as coisinhas dele, que ele é uma pessoa de bom coração, trabalhador. Então, eu peço a vocês, para a gente ficar todos de pé, para a gente rezar esse pai nosso, em prol da saúde dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita são as vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só era isso mesmo. Obrigado a todos. E que Deus dê a saúde dele. Eu falei com o nego por telefone, há poucos instantes, ele falou que eu acho que domingo ele está vindo para cá, está se recuperando. Mandou lembrança para todos, pediu para que a sessão fosse em paz, fosse uma sessão tranquila. Tem mais algum vereador para fazer uso do plenário? Não, senhor presidente. Não havendo mais orador, vamos para a hora do dia. Tem primeira discussão e primeira votação do projeto de lei 05 de 2023, que dispõe sobre a denominação de praça em homenagem ao senhor Auleriano Alves da Silva, que doou o terreno para as suas construções. Vamos para a discussão. o projeto está em discussão. Senhor presidente, como autor dessa PL, eu falo aqui novamente como foi discutido semana passada quando todos os vereadores estavam presentes, só o vereador Marcelo não estava. Hoje, alguns vereadores não puderam estar presentes nesta casa legislativa quando está votando, mas a gente entende que cada um tem as suas dificuldades para que pudesse chegar aqui e reforça esse pedido por trazer esse projeto de lei. Como eu disse na semana passada que o senhor Auleriano foi quem difundiu a mata e assim como o senhor presidente disse que a matinha existia, existia a mata, que era um povoado menor e aí quando o senhor Auleriano doou um terreno para a construção da igreja, doou um terreno para a construção da escola rural e assim como o praça e a casa dos seus familiares que moram todos naquela redondeza, o povoado foi crescendo e hoje se torna o maior povoado da cidade de Itabico. Eu tenho o imenso prazer de morar lá. Fui criado na minha infância naquele povoado, morando na cidade e hoje eu tenho a felicidade de morar no povoado de Mata Grande e reconhecer o desempenho e o trabalho dessas pessoas que fundaram aquela localidade naquele ano. Então a gente pede o voto dos colegas vereadores e assim como depois encaminhado e sancionado pelo prefeito que seja colocada uma placa naquela localidade para que essa homenagem seja postada e prestada a esse ser que teve uma visão de futuro naquele povoado tão caloroso de tantas pessoas boas que acolhe quem chega. Eu tive o prazer também de ser comerciante lá e hoje sou vereador e represento não só a localidade da Mata também como todo Itabi mas como eu convivo mais na Mata a gente entende o quanto o seu Aurelio foi necessário para o crescimento daquela localidade. Muito obrigado. Projeto mais algum vereador? Vai falar? Pode falar. É muito importante mesmo eu sempre eu cresci ouvindo esse nome até quando eu era o lindo, né? Eu o popular dele fala. Aureliano Aureliano conhecia como não seu Aurelio não é? Seu Aurelio, né? Eu lembro que meu avô falava muito nele e da bondade dele eles eram muito colegas e eu cheguei em casa eu perguntei a pai ele falou que eles eram parceiros para apropriar ou era para a canhoba como meu avô era comerciante de farinha vendia farinha em Lourdes eu acho que ele tinha essas rotas também de se encontrar na estrada então eu não sabia e não imaginava que ele era a avó a bisavô da Mata quase da população da Mata, né? só que eu cresci ouvindo esse nome e assim na escola também eu lembro que já teve homenagem a ele já teve homenagem a ele eu acho que das pessoas mais idosas que fez alguma ação de bondade para o município eu acho que no Gracinha em algum projeto já foi citado o nome dele por isso que eu tenho essa lembrança quando o vereador Murilo trouxe aí eu fui procurar pai saber se era o que pai velho que era meu avô falava então era ele até a referência de idade são até um pouco próximas é muito importante que tenha essa homenagem é muito gratificante para o povoado Mata e para o município e que seja exposto para que todos saberem que teve pessoas que fez algo pelo nosso município que tenha pessoas novas que também pensem em fazer isso que será lembrado e é muito bom para nós para o nosso município realmente essas pessoas não podem ser esquecidas tanto o seu Aureliano como aqui em Itabi a gente teve recente um exemplo mais ou menos disso não foi doado foi vendido por seu Aldon mas foi que fez com que Itabi crescesse um pouco mais ali para o lado do campo então essas pessoas não podem ser esquecidas tem que ficar lembrado e através desses projetos através do vereador Murilo vai ficar lembrado agora vai ficar na eternidade da cidade de Itabi Presidente se eu me permito novamente eu lembro quando fiz a campanha da igreja da mata acho que faz uns 4 anos para a reconstrução da igreja que foi derrubada e construída e a minha mãe tinha um pensamento de ser colocado um local um vidro com um pouco de barro uma mão de barro em homenagem a seu Aureliano naquela igreja porque o terreno foi doado por ele e quem construiu também foi ele naquela época não chegou a ser feito isso mas a gente eterniza e quer que as crianças entendam quem foi essas pessoas que fizeram algo por parte do nosso município para que o nosso município possa ter seu desenvolvimento quando o senhor presidente falou aqui sobre o senhor Aldon até hoje eu estava aqui olhando e já finalizei não mandei para essa sessão mas na próxima eu também já fiz uma homenagem para uma moção de congratulação ao senhor Aldon que trarei na próxima sessão para apreciação desta casa que são pessoas que estão pensando no crescimento da cidade a gente quando a gente gosta do nosso município a gente quer que cresça e essas pessoas que tem coragem merecem o nosso aplauso eu disse que agora eu estou com um pensamento que eu vou ter que conseguir um investidor para construir um hotel Itabi porque a gente tem aqui a pousada de sida mas a gente precisa de mais já entrando na discussão se me permite mas faz parte do enaltecimento do nosso município eu costumo dizer nas horas de conversa onde a gente chega que as pessoas vem os representantes vem se hospede nossa senhora de luz e vem jogar bola no ginásio Itabi com as pessoas de Itabi se a gente tivesse um hotel Itabi com maior conforto é porque muitas vezes a pousada de sida está cheia essas pessoas ficam aqui dentro do município quando a gente fala em turismo que a gente tem a perda da paciência a gente tem outro ponto aqui nosso município que gera um grande turismo também é o cemitério e as igrejas que nós temos na nossa região cada igreja dessa que tem um cemitério ao lado quem construiu está enterrado dentro da sua igreja então cada pessoa dessa tem uma história como o vovô maroto lá na barra da mão esquerda também tem lá do seu o seu gerivaldo como é o nome dele seu joca ali na mata também tem outro cemitério então cada cada ponto desse tem uma história fora os riachos semana passada eu fiz uma cavalgada até o povoado palestina passei por um riacho a coisa mais linda desse mundo cheio de pedras você já conhecia isso coisa que eu não não sabia que existia dentro de Itabi e a gente às vezes sai daqui para outros estados para conhecer tanta coisa bonita que a gente em nossa região e a gente conseguindo um investidor para construir um hotel na nossa cidade a gente vai trazer turismo para distribuir renda dentro do nosso município mas muito obrigado eu acabei prolongando um pouco mas são de fato importantes para que a gente tenha um crescimento da nossa terra não havendo mais discussão vamos para a votação como vota o vereador Adelvan voto sim senhor presidente como vota o vereador Valtecio meu voto é sim como vota a vereadora Magna meu voto é sim como vota vereador Murilo voto sim senhor presidente projeto aprovado na primeira votação por maioria absoluta vamos para a explicação pessoal uso da palavra por cinco minutos sem parte sem prorrogação sobre assunto discutido durante a sessão algum vereador vai vereador Adelvan passa a palavra por cinco minutos a minha fala é sobre a fala de Magna Magna quando pronto as três pessoas eu sei que é por um motivo mais mais tranquilo né mas assim quando eu cheguei eu olhei para ele da saudade né mais que ele está lá se recuperando mas já bate a saudade e assim a melhor a maior riqueza que nós temos é saúde né e que Deus vai dar essa riqueza a ele que ele possa vir para Itabi e possa breve estar aqui a nosso lado novamente seu negro saúde e venha forte como sempre o senhor é trabalhador guerreiro honesto e cheiroso e fofo mais algum vereador vai fazer uso dos cinco minutos sim passa a palavra para o vereador Murilo continuando as palavras do vereador Pindoba assim como foi a vereadora Magna foi muito feliz nas palavras que citou aqui neste plenário assim como a oração que rezou em prol do nosso amigo Marcelo ele que é vereador por tantos mandatos aqui em nosso município que traz experiência em uma bagagem muito grande que tanto fez e tanto faz por nossa população principalmente pelo seu conhecimento na questão de saúde das pessoas e agora chegou a hora dele também precisar da saúde faz acho que dois anos que ele teve também precisou se ausentar por alguns dias ainda estava em período de pandemia e ele melhorou agora fez um check-up precisou novamente a gente pede a Deus que possa iluminar o vereador Marcelo para que mais breve ele possa estar presente assim como também todas as pessoas dos nossos munícipes que se encontram nos hospitais ou nas camas precisando que fique bom logo que Deus possa abençoar assim como também todos do nosso estado do nosso país muito obrigado mais algum vereador fazer uso cinco minutos sem mais para o momento declaro encerrada a sessão que Deus possa abençoar Obrigado.